Então, Léo, em épocas de crise, né, quem não quer aproveitar e tá comprando roupas novas por um preço bem acessível, não é mesmo? Sobre esse assunto agora eu falo com a Ana Franco e ela vai tá falando pra gente sobre um bazar que vai acontecer lá no Centro Espírita Allan Kardec neste fim de semana. Ana, Ana Franco, né, além de roupas, outras coisas vai ter também lá neste bazar? Sim, como a gente recebe doações, então é bem variado. É, às vezes recebemos doações de geladeiras, móveis e utensílios domésticos em geral. Então, se alguém puder doar e mesmo quiser adquirir, sempre é bom dar uma passadinha lá. E Ana, pra quem queira tá doando, né, como que essa pessoa pode tá entrando em contato com vocês? É, no horário comercial tem uma pessoa que recebe as doações lá no Centro. Aqui do seu salão também? É, se alguém quiser trazer aqui, tudo bem, mas dê preferência em levar lá. Vai tá acontecendo neste fim de semana? Fala pra gente o horário. Sim, é a partir das 8h30 até meio-dia lá no Centro. Ana, fala um pouquinho pra gente sobre os trabalhos, né, que são desenvolvidos lá no Centro Espírita. É, os trabalhos são direcionados a auxiliar as famílias, né, que a gente visita e cadastra. Tem cesta básica, auxílio a enxovais pra mães carentes. Tem aos domingos sopa, que acontece a sopa fraterna, acontece lá no Conjunto Estrela Dalva. Mas é um grupo do Allan Kardec é que faz esse trabalho. E na quarta-feira tem confecção dos enxovaisinhos pra bebê, com evangelização pras mães, com palestras. E tem cestas básicas mensais. Fora o trabalho, manter a casa tem custo, né, então o bazar vem também auxiliar na manutenção da casa. Que ela é aberta todos os dias, de manhã e à noite. Importante, então, que compareça todo mundo aqui de Jatay, não é mesmo? Sim, eu agradeceria, né, ficaríamos muito felizes se todos pudessem ir lá, nos visitar. Ana, eu vou deixar esse espaço, então, pra você tá fazendo um convite, tá? Tá bom. Então, de coração, venho, né, como uma representante do Centro Espírita Allan Kardec, convidar todos os meus colegas, né, de fé, e mesmo quem não professe a mesma fé, que possa visitar o Centro Espírita Allan Kardec. E no próximo domingo vai acontecer o Bazar Beneficente, que possam também participar.